Bom, vamos ler juntos a Palavra do Senhor e vamos estudar um pouquinho sobre o princípio da escolha de Deus. Como que Deus escolhe os seus? Então vamos tomar aqui a Palavra do Senhor, Salmos 78, vamos ler dois versículos, o 70 e o 71. Então, diz assim a Palavra, também escolheu a Davi seu servo e o tomou dos redis das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó seu povo e de Israel sua herança. Vamos ter uma breve palavra de oração. Nosso Pai, nosso coração se alegra diante da Tua Palavra, porque é a Tua Palavra poderosa, Tua Palavra criadora, Tua Palavra regeneradora, a Tua Palavra sustentadora, Tua Palavra vivificadora, Tua Palavra edificadora. É a Tua Palavra, Pai, que nela nós temos tudo, toda a suficiência nós encontramos em Ti e na Tua Palavra. Graças te damos, ó Pai, por abrir a Tua Palavra para nós, pela liberdade que o Senhor nos dá, de nos sentarmos debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo, aos seus pés e aprender a Ele mesmo. Nesta manhã, Pai, traz luz sobre essas verdades, nas quais vamos meditá-la. Teu Espírito, Pai, nos possua, nos dirija, nos oriente a toda a verdade. Entregamos nas Tuas mãos esse tempo, pedindo que Tu abençoes esse tempo que o Senhor providenciou para nós. E em Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, só mais um detalhe, hoje à noite a gente vai tratar de um assunto fundamental, sobre a maestria do ensino do Mestre. Como que o Mestre ensinava e como que o Mestre então cativava os corações. Esse texto aqui, um texto muito conhecido, que mostra de uma forma tão clara o chamamento de Davi. A palavra vai mostrar aqui, que foi Deus quem escolheu Davi. Então, por que o Senhor escolheu a Davi? Davi, nós vamos ver depois de alguns textos, ele era o menor. Ele era aquela pessoa que o Pai designou para cuidar das ovelhas. Tanto é que quando Deus elegeu Davi para ser o rei de Israel, pediu para que fosse então na casa de Gessé. Quando Samuel chegou na casa de Gessé, viu os filhos de Gessé, os filhos bonitos, mas teve um de destaque. que era Eliabe, um rapaz bonito, alto, formoso, muito atraente. Então Samuel pensou com ele, eu estou olhando para Eliabe, eu estou diante do rei de Israel. Então aí ele foi repreendido pelo Senhor. O Senhor disse para Samuel, Samuel, não me atentes para a sua aparência, porque eu tenho rejeitado. Em outras palavras, não é esse que eu escolhi para ser o rei de Israel, porque você está olhando segundo os teus próprios olhos, que está diante de você, mas o Senhor não vê como vê o homem, o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então ali não estava o rei de Israel. Então Samuel disse para Gessé, Todos os teus filhos estão aqui? Não, ainda falta um, o menor, ele está apacentando as ovelhas. Então aqui tem um princípio muito interessante, irmãos, que devemos atentar para isso. Que o Senhor em primeiro lugar, Ele não irá chamar pessoas desocupadas. Aqui quando fala no texto, escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas. Ele estava pastoreando as ovelhas. Então como que Davi pastoreava essas ovelhas? Que de fato chamou a atenção do Senhor. Claro, nós sabemos, se você ler, primeiro Samuel do capítulo 13 e em diante, você vai perceber, que Davi, ele de fato entregava a sua vida pelas ovelhas. Era alguém, irmãos, era alguém que o Senhor o contemplava, porque ele era um homem de compromisso, cuidando das ovelhas, a ponto dele mesmo, por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus, por isso que ele era o pastor de Israel, chamado, conhecido como pastor de Israel ali, como rei de Israel, porque, como que Davi pastoreava as ovelhas do seu pai? Irmãos, não apenas como uma obrigação, mas também por amor. Porque ninguém, como o nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse lá no Salmo 23,1, quando Davi disse, Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque ele sabia, que sendo Davi o pastor daquelas ovelhas, quando ele conheceu o Senhor, ele sabia que, assim como ele amava aquelas ovelhas, e, inclusive, quando um leão e um urso, veio para destruir aquelas ovelhas, Davi foi e lutou com o leão, e matou o leão, porquê que ele fez isso, irmão? Porque Davi era forte, não, ele era um pequenininho, ele era o menor dos seus irmãos, porque ele, em primeiro lugar, amava as ovelhas, fazia com amor, então, aqui, há um princípio fundamental para nós, nas nossas atividades, porque, fora daqui, nós servimos o Senhor em tempo integral, no nosso trabalho, as mulheres nos seus lares, cuidando dos seus afazeres, mas uma pergunta aqui, que é emergente, nós devemos, é consultar o nosso coração, nós estamos fazendo para Cristo? Se nós fazemos o nosso serviço para Cristo, nós devemos realizar as nossas funções em amor, e por amor a Ele, então, por amor a Ele, eu vou realizar o meu trabalho com eficiência, porque eu estou servindo ao meu Senhor. Irmãos, em tudo aquilo que nós fizermos, quer comais, quer verbais, façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus, então, vocês entendem, porque Deus chamou a Davi, e o escolheu, porque Ele estava disposto, se necessário, a entregar a sua vida pelas ovelhas, no sentido de que lutou com um leão, e lutou também com um urso, e ali era o treinamento dEle, que futuramente, Ele iria derrotar o gigante Golias, aquele baixinho, todos aqueles soldados preparados e bem treinados, se acovardaram diante de Golias, mas quando Davi chegou e viu aquele gigante, maltratando, dizendo coisas oponentes ao Deus dos Exércitos, Davi disse, esse homem tem que morrer, porque ele afrontou o Deus de Israel, que interessante, então, ele estava ali, prefigurando Cristo, estava ali representando todo o povo de Israel, e muitos até disseram para ele, quem é você rapaz? Olha o teu tamanho, você é baixo, você é ruivinho, você é pequeno, olha o tamanho do gigante, mas então, Davi disse, ele tem que morrer, porque ele afrontou o Deus de Israel, irmãos, a gente se esquece, que o Senhor, Ele é por nós, Paulo disse lá, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas primeiro quem disse isso, foi Davi no Salmo 89, ele disse, de uma coisa eu sei, que Deus é por mim, e era com ele, em tudo o que ele fazia, então, Davi era sempre um vencedor, entende irmãos? Então, e o tomou dos sedis das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas, e suas crias, Davi, aqui, olha que interessante que o texto coloca, Deus tirou Davi, escolheu Davi, tirou ele do cuidado das ovelhas, ele cuidava das ovelhas, e não apenas das ovelhas, você consegue enxergar o coração de Davi aqui, irmãos, quando fala, e das suas crias? Imagina, quando nascia uma ovelhinha, aquele filhotinho, Davi ia lá, eu creio que abraçava, pegava ela no colo, alisava ela, brincava com ela, talvez até chorava por o nascimento de uma ovelha, que lindo que é, então, ele cuidava das ovelhas, e das crias das ovelhas, porque muitas vezes, aqui também tem uma lição para nós, às vezes, os pais, não conseguem, talvez por incompetência, talvez por falta de compromisso com o Senhor, não conseguem educar seus filhos no caminho, mas Davi, uma figura muito linda isso aqui, irmãos, que ele cuidava das suas crias, mostrando que ele é uma figura de Cristo, que Deus o Pai, cuida dos pais, e cuida dos filhos dos pais, das suas crias, olha que coisa preciosa, irmãos, que coisa linda, porque muitas vezes, os pais, conhecem o Senhor, então, os filhos ainda, não conhecem o Senhor, então, eles vão clamar ao Senhor, para que o Senhor esteja providenciando arranjos, para que os filhos, então, conheçam o Senhor. Você entende porquê Davi foi chamado, irmão? Eu, ou quer que comenta mais alguma coisa aqui, para ficar claro no nosso coração? Não, nós não vamos ler de novo hoje o boletim, eu queria ler de novo, eu queria ler o boletim hoje, se Deus assim permitir, mas eu preciso fazer algumas considerações, antes, para nós, de fato, avançarmos. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro para vocês, que o nosso chamado, em primeiro lugar, é para nós sermos, não um povo evangélico, um povo que é denominado evangélico, é muito mais profundo, do que isso. Todos nós, que fomos chamados pelo Senhor, nós fomos chamados, para sermos, santos. Santos. Primeiro Coríntios 1, versículo 2, o nosso chamado, irmãos, abra comigo, por favor. Primeiro Coríntios, quero que vocês leiam alguns versículos aqui comigo, para nós considerarmos, a importância, do nosso chamado. Observa aqui, vocês se lembram, que a igreja de Corinto, era uma igreja muito carnal, a ponto de que, a ponto de nessa igreja, ter até incesto, onde os filhos, alguns filhos possuíam ali, um filho possuía, a madrasta do seu pai. E aqui, irmãos, olha o versículo 2, Primeiro Coríntios 1, verso 2, diz assim a palavra, A igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo, fora de Cristo, não tem santificação. A palavra fala em Hebreus 2, 11, Aquele que santifica, e os que são santificados. O que nos santifica, é o Senhor Jesus Cristo. Então, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Você é chamado, irmão ou irmã, para ser santo em Cristo. Porque o teu pai, e o meu pai, Ele é santo. E Ele habitando em nós, nos torna santos. E o que mais? Com todos os que, em todo lugar, invoca o nome de nosso Senhor Jesus. Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Agora, queridos, uma coisa aqui que nos chama muita atenção. Existem muitas frases, em alguns veículos, livros também, capa e contra capa, e às vezes alguém faz algum comentário dentro, que Deus chama os escolhidos, e os capacita. Se você continuar a leitura aqui, desses versículos, você vai perceber, que o Senhor nos capacita. Primeiro que, 2 Coríntios capítulo 3, verso 5, fala que toda a nossa suficiência vem de Deus. E aqui no versículo 4 e 5, observa aqui, irmãos, acompanha a leitura comigo. Sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo. Então, irmão, você já tem a revelação da graça, você tem a graça. Cristo veio cheio de graça, essa graça veio para dentro de nós. Nós somos habitados, por uma graça sustentadora, uma graça poderosa, uma graça que é maior do que qualquer coisa. Romano 5, 20 e 21 diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É uma graça, uma graça infinita, a graça do tamanho do Senhor. Aí diz assim, veja aqui como que Ele nos capacita, irmãos. Porque em tudo, fostes enriquecidos, nele. Irmãos, presta atenção, muitas vezes você, não sabe, o que você tem no seu interior, que é o Senhor Jesus, é o Todo-Poderoso. Nele, habita, todos os tesouros, da sabedoria, e do conhecimento, em Cristo. Agora, Cristo está em nós, então, claro, que o texto afirma para nós, porque em tudo, fostes enriquecidos, então não falta absolutamente nada, para mim e para você. Fomos enriquecidos em tudo, em toda a palavra. O que que vai nos enriquecer aqui, irmãos? Em toda a palavra. Em toda a palavra, o que que significa em toda a palavra? Tanto a palavra do Antigo Testamento, como a palavra do Novo Testamento. é a palavra de Deus. Então, em toda a palavra. Paulo vai dizer, escrevendo a Timóteo, toda a escritura inspirada por Deus, e útil para o ensino. Então, nós somos enriquecidos, quando nós vamos para a palavra, e vamos ler a palavra, João escrevendo Apocalipse, ele diz assim, bem-aventurado aqueles que leem, e aqueles que ouvem, as profecias que estão escritas neste livro. Percebe? Então, é fundamental, se você deseja um enriquecimento espiritual, uma vida fortificada no Senhor, respondendo ao chamamento do Senhor, você precisa perceber, que na palavra de Deus, é toda a riqueza. porque, fomos enriquecidos em toda a palavra, você tem as escrituras, em suas mãos, em tuas mãos. Então, você tem aí, o Espírito está mostrando para nós, que nós temos, um, pote de ouro, quanto mais você tira, você não consegue achar o fundo, mais você vai achando, puxa, essa pedra aqui é muito linda, eu quero outra, essa aqui, você, essa aqui também é outra, e você, você nunca vai achar o fundo, porque é muitas riquezas. Romanos 11, 33, diz assim, ó profundidade, da sabedoria, tanto, da sabedoria, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos. Então, irmãos, fomos enriquecidos em toda a palavra, e em todo o conhecimento. Aqui, o conhecimento, claro que a palavra vai trazer, não conhecimento, se fosse apenas, ter uma mente aí, igual um gerimum, cheio de conhecimentos, ele teria colocado assim, vocês serão enriquecidos de conhecimentos, mas em todo o conhecimento, esse o conhecimento, fala de uma pessoa. Então, nós temos que encontrar Cristo, em todas as Escrituras. E não para por aí, irmãos, ele continua dizendo mais, assim como o testemunho de Cristo, tem sido confirmado em vós, de maneira, presta atenção, de maneira que não vos falte, nenhum dom. Então, eu posso dizer que tem o dom da profecia? Pode. Pode dizer que tem o dom, de falar em outras línguas? Pode. Porque o Espírito, vai manifestar esses dons, uma vez que nós temos o Espírito, e nele, Ele é o doador de todos os dons, e Ele vai nos usar, da maneira aprazível ao Pai. Mas, para isso, você precisa ser diligente, e buscar o Senhor, estar aos pés dEle, viver uma vida aos pés dEle, então Ele pode te usar, usando todos os dons. Interessante isso aqui, irmãos. Vocês percebem? Que Ele não nos chamou, apenas para nos tirar do inferno, e colocar no céu? Claro que não. Ele nos chamou, para nós fazermos a diferença. Ele nos chamou, não para nós entrarmos na forma, do mundo. Nos chamou, para dizer, que este mundo, esta geração, é uma geração perversa, e má. E nós, vamos resplandecer, Filipenses 2, verso 13, como luseiros do mundo. Percebe, irmãos? Assim, brilhe também a vossa luz, diante dos homens, para que vejam, as vossas, as vossas boas obras, e glorifique o vosso Pai, que estás nos céus. Mateus, capítulo 5, verso 16. Interessantíssimo isso, irmão. Então, nós fomos chamados, para uma finalidade. Isso é maravilhoso, para nós. Então, não nos falte, nenhum dom. bom. Então, quando nós vivemos, uma vida, de resposta ao Senhor, Ele me chamou, eu disse, eis-me aqui Senhor, meu coração está aberto, meu coração está disposto, é para Ti. Então, Pai, vá a fundo em mim, eu preciso, que Tu reveles, ou que Tu manifestes, a vida de Cristo em mim, expressando todos os dons, segundo-lhe a praz. Entende? Uma vez, eu vi uma pessoa, tão simples, a gente é muito preconceituoso, e acho que as pessoas simples, são inúteis, nós somos inúteis, diz a Palavra de Deus, Romanos 3, versículo 11, somos inúteis, mas aquela pessoa, falou de uma forma, tão simples comigo, que eu saí, tremendo, porque, meu Deus, que profundidade, a Palavra que saiu dos lábios, daquela pessoa, entrou no meu coração, e deu uma chacoalhada, uma chacoalhada gostosa, uma chacoalhada de edificação, eu fiquei a tarde inteira, alegre, falei, meu Pai, que delícia é isso, que maravilha é isso, então, nós somos chamados, para ser o corpo de Cristo, o corpo de Cristo, um ajuda os outros, irmãos, um precisa do outro, nós somos membros do seu corpo, isso é tão maravilhoso, então, quando nós vivemos, uma vida dedicada ao Senhor, aos pés de Cristo, olhando para as mãos dEle, esperando mover da mão dEle, para nós, então, mas nesse tempo, Ele está nos preparando para isso, Ele não vai usar, irmãos, nenhuma pessoa negligente, Ele não vai usar, nenhuma pessoa, que sempre, está fazendo a obra dEle, de uma forma relaxada, uma pessoa que não tem prazer na comunhão, uma pessoa que não gosta de se reunir, porque isso é o costume de alguns, a palavra fala, não deixei de congregar, porque é aqui que nós somos fortalecidos, é aqui que nós aprendemos do Senhor juntos, adoramos juntos, é a igreja, o corpo de Cristo, essas reuniões, elas são um ensaio para o céu, muito se diz em cristão, não tem prazer na comunhão, então temos que fazer uma pergunta, primeiro, será que creu? Porque conhecer as Escrituras, qualquer papagaio conhece, tem tantos ateus, que conhecem a Bíblia, mais do que a nós, mas irmãos, qual é o indício, de alguém que creu? Atos 2,44, todos os que creram, está unido a Cristo, crer significa estar unido, todos os que creram, estavam juntos, e tinham tudo em comum, está vendo que maravilha irmãos? Agora, muitos que se dizem cristão, não tem prazer na comunhão, do corpo de Cristo, será mesmo, que eles vão para a glória? Será mesmo, que lá no céu, vai ter um lugarzinho para eles? Olha você, vai ficar aqui, porque a igreja, já que você criou, você vai ficar no céu, mas você vai ficar isolado aqui, não, não tem possibilidade, irmãos, como que pode? Nós estamos aqui, sendo tratados pelo Senhor, o Senhor traz a sua palavra, trata conosco, e muitos que nós chamamos irmãos, estão hoje levantando, nove e meia, dez horas, muitos dos que são chamados irmãos, estão hoje muitas vezes, claro que tem circunstâncias, que não tem possibilidade, nós compreendemos, o Senhor compreende, sabe que somos limitados, mas irmãos, o Senhor conhece o nosso coração, Ele sabe, onde estão as nossas motivações, o Senhor sabe, aquilo que nós queremos, não é assim? então queridos, quando nós vivemos uma vida, inteiramente derramada aos pés dEle, não vai faltar nenhum dom, e qual deve ser a nossa função então? Aguardando vós, a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para ser desirrepreensíveis, no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, irrepreensível, aqui a palavra significa, sem nenhum defeito, se você creu no Senhor, na sua morte e ressurreição com Ele, se você creu que o sangue de Cristo, lavou você, dos seus pecados, não apenas lavou irmãos, muito mais profundo que isso, segundo a Pedro 1,9, Ele disse assim, para a gente não nos esquecermos, que os nossos pecados, foram purificados, tornados mais brancos, do que a neve, imagina só irmãos, então, Ele continua dizendo, versículo 9, fiel a Deus, pelo qual foste chamados, em primeiro lugar, a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, porque queridos, se nós não cultivarmos, uma comunhão com o Senhor, como que então, nós iremos, realizar algo para o Senhor? lembra lá de Marcos 3,14,15, que o Senhor chamou, os que Ele mesmo quis, para estar com Ele, estar com Ele, o que isso significa? Gozar da sua presença, gozar da sua comunhão, gozar da sua intimidade, então, depois que Ele chamou os doze, para estar com Ele, e passou muito tempo com Ele, os enviou, os designou, para pregar, a respeito dEle, porque estando com Cristo, conhecendo o Senhor, nós iremos falar para as outras pessoas, quem é o nosso Senhor, que coração amoroso que é o dEle, como Ele nos ama, como Ele se importa conosco irmãos, muitos pensam que Ele não se importa, mas Ele se importa, então queridos, o chamado, Ele não chamou apenas para nós sermos, crentes e evangélicos, muito mais do que isso, Deus, vou colocar uma nota para vocês aqui, Ele chama, mas Ele não obriga, ninguém, ninguém a segui-lo, o Senhor também, Ele é muito assim, vamos dizer, carinhoso, Ele é muito educado, quem quiser vir após mim, diz o nosso Senhor, em Lucas 9,23, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz, e siga-me, então, quando Deus chama uma pessoa, o chamamento é para crer nele, por isso, essa pessoa precisa responder a esse chamado, muitos infelizmente, não respondem ao chamado dEle, está aqui escrito irmãos, no Evangelho de João, capítulo 1, se você acompanhar comigo, a partir do versículo 10, você vai perceber aqui, que muitos, de fato, não respondem ao chamado de Senhor, isso é muito triste irmãos, então diz assim, Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 10, que quando Ele se fez carne, claro, o verbo, se fez carne, veio para esta terra, para este mundo, diz assim o verso 10, o verbo estava no mundo, o mundo, foi feito por intermédio dEle, porquê por intermédio dEle? Porque o Pai disse, haja luz e houve luz, como é que o Pai criava? Pela sua palavra, então, a palavra de Deus, o que é a palavra de Deus? É Cristo, Ele mesmo disse, eu sou a verdade, eu sou a vida, de ninguém ver o Pai, senão por mim, então, foi feito, tudo por intermédio dEle, mas o mundo, não o conheceu, o mundo soube, a respeito dEle, mas o mundo, não o conheceu, e agora, veja aqui o versículo 11, Ele veio, para o que era seu, e os seus, não o receberam, então, quando o verbo, se fez carne, veio para buscar os seus, os seus, não o responderam a Ele, não o quiseram a Ele, não atenderam ao chamado dEle, mas aqui irmãos, versículo 12, Ele é maravilhoso, Ele diz assim, olha, mas a todos, mas a todos, quantos o receberam, a palavra receber, no original, significa, crer, também, tem uma raiz lá, que é crer, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, de serem feitos filhos de Deus, a saber, de novo, Ele repete, aos que creem, no seu nome, ao que responde, ao que agora, vive uma vida, de união, com Cristo, irmãos, que chamado maravilhoso, então, quando o Senhor, nos chama, em primeiro lugar, é para crer, mediante a sua graça, e olha, e benditos, são aqueles homens, e mulheres, que atendem, ao chamado, do nosso amado Senhor, para crer nele, isso é maravilhoso, irmãos, desde quando, Deus tem chamado o homem, desde o jardim, do Éden, quando Adão pecou, não demorou, nem 24 horas, Deus já estava, ali, no encalço de Adão, Adão, onde estás? Queridos, o que Deus queria de Adão? que ele saísse, de trás das árvores, falava, Senhor, eu pequei contra Ti, me perdoa, talvez ali, haveria perdão, mas, Deus queria mostrar, para Adão, onde que Adão estava, porque Deus sabia, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabia, onde é que Adão estava, mas o problema, é que Adão, não sabia, onde ele estava agora, então, disse, Adão, por isso, irmãos, que os pecadores, eles têm receio, da palavra, porque a palavra de Deus, ela é confrontadora, a palavra de Deus, num primeiro momento, as pessoas, têm medo, têm medo terrível, Adão, onde estás? Se foi, como Adão, é com toda a sua raça também, o que que Adão diz para Deus? Ouvir a tua voz, eu ouvi a tua voz, muitos escutam, as ministrações da palavra, ouvir a tua voz, porque estava nu, tive medo, e me escondi, e assim são muitos, irmãos, uma vida, oculta, com o seu pecado, entende, irmãos? Não fala, Senhor, eis-me aqui, traz luz, sobre as minhas trevas, porque Ele é a luz, Ele vai nos iluminar, e Ele vai mostrar, quem em realidade, nós de fato somos, entende, irmãos? Então Ele quer restaurar, Ele quer trabalhar conosco, igual por exemplo, você tem, comprou um terreno aí, baldio, você vai fazer ali a capinação, e tem uma pedra grande lá, onze e meia, né? Eu vou tirar essa pedra daqui, para poder colocar no cantinho, quando você tira aquela pedra, está cheio lá de escorpião, minhoca, aqueles bichos, nocivos para a saúde, então, esse é o sentido da luz, quando a luz vem, a gente fica com vergonha do Senhor, olha Senhor, quem sou eu? Não é assim? Mas Ele, o chamado dEle, não é para nos apontar o dedo, você, não, um chamado de amor, é um chamado especial, um chamado pelo nome, Ele nos chama pelo nome, Isaías, 43, verso 1, você se lembra daquele texto? Vamos ler aquele texto, irmãos? que coisa mais preciosa, Isaías 43, o versículo primeiro, aqui vai mostrar, a forma, que o Senhor nos chama, está escrito assim, olha que preciosidade, 43, verso 1, do profeta Isaías, mas, agora, está vendo como que a Palavra de Deus, ela não é retrógada, nem antiquada, ela é sempre, atualizada, isso aqui foi o profetizado, mais de setecentos, quatrocentos e cinquenta, uns falam setecentos, uns estudos de ódio, falam setecentos, outros quatrocentos e cinquenta, anos antes de Cristo, mas para nós, ela está tão novinha, tão fresquinha, nós estamos sendo enriquecidos, em toda a Palavra do Senhor, mas agora sim, diz o Senhor, que te criou, olha só irmão, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, então, imagina só, nós pecadores, cometemos delitos terríveis, matamos, assassinamos, fizemos uma série de coisas, então Ele diz para nós, olha, não temas, não temas, porque eu te remi, eu te resgatei, paguei o preço por você, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, que lindo irmãos, primeiro que, nós somos chamados, para pertencermos a Ele, porque Ele nos remiu, Ele nos comprou, Ele nos resgatou, e é um chamado, tão doce, um chamado pelo nome, é aquele mesmo chamado, que Deus, que Cristo aliás, quando Saulo de Tarso, foi perseguir os cristãos, em Atos capítulo 9, lembra então, quando veio aquele clarão, aquela luz, resplendente, brilhou, e Paulo, Saulo ficou cego, caiu por terra, não via mais nada, então aí o Senhor, fez um chamado, muito especial, para Saulo, 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 porquê me persegues? Quem és tu Senhor? Eu sou, Ele não falou Cristo, eu sou Cristo, eu sou Cristo, Ele falou, eu sou Jesus, eu sou aquele homem, que você, persegue, mas Senhor, não estou perseguindo a Ti, Paulo entendeu, o que era igreja, porque ele estava perseguindo, os cristãos, e Paulo, era um perito, no Antigo Testamento, ele sabia, que quem tocar, em voz, toca na menina, dos meus olhos, Paulo estava tocando, na igreja de Cristo, sem saber, porque ele vai dizer isso, lá em Atos capítulo 26, quanto a mim, a mim me parecia, que eu deveria, perseguir esses cristãos, mas quando ele teve, o encontro com o Senhor, ficou muito claro, para o coração de Paulo, que a igreja, era o corpo de Cristo, e que quem perseguia, a igreja, o corpo de Cristo, persegue o próprio Senhor, olha que interessante, amor, olha que legado, ele deixou, para nós, isso, é maravilhoso demais, então, ele chamou, eu e você, para estarmos com ele, irmãos, se você creu, mesmo, de fato, na sua morte, e a sua exceção com Cristo, onde é que você está? Você está com ele, morremos com Cristo, lembra de Efésios 2,6, juntamente com ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar, nos lugares, celestiais, em Cristo Jesus, então, todos os salvos, todos os regenerados, estão nele, estão unidos a Cristo, numa união, indissolúvel, numa posição, muito elevada, que ninguém, pode tocar mais, assentados, nos lugares, celestiais, em Cristo Jesus, é lá que nós estamos, nós morremos, e a nossa vida, está com Cristo em Deus, olha onde, que nós estamos, irmãos, nós precisamos, que o Pai, traga a revelação, para o nosso coração, dessa verdade, tão fundamental, ah, eu queria ser igual, aos apóstolos, não é? Lá em Marcos 3, verso 14, fala que Jesus, chamou o que Ele mesmo, quis, para estar com Ele, mas nós estamos, nele, hoje, pela fé, assentados, nos lugares, celestiais, em Cristo Jesus, que privilégio, é o nosso, estar com Cristo, em Deus, irmão, você desfruta, disso, dessas realidades, dessas verdades, tão profundas, essas verdades, tem que estar, arraigadas, em nosso coração, a palavra fala, por exemplo, lá em Gálatas 1,4, que, Ele nos desarraigou, deste mundo, perverso, não é? Nós fomos, desarraigados, tirados, pelas raízes, deste mundo, e fomos, plantados, em Cristo, lá em Colossenses 2,6, fala, nele, radicados, a palavra radicados, é plantado, fomos tirados, do mundo, pela raiz, e plantados, em Cristo, e plantados, ou seja, Paulo vai interpretar, isso para nós, lá em Romanos 11, nele, nós fomos, enxertados, houve um corte, ali, naquela oliveira, que é o nosso próprio Senhor, e nós, que era um zambugeiro bravo, fomos, enxertados, ali em Cristo, foi feito, um corte em Cristo, e um corte em nós, enxertado ali, amarrado, então, na medida, que aquela oliveira, vai crescendo, nós vamos crescendo nele, então, nós dependemos, de Cristo, que coisa mais linda, irmãos, é a questão do enxerto, então, agora, nós, que produzimos, frutos, maus, estando em Cristo, vamos produzir, frutos, bons, que preciosidade, é isso, então, chamados, para a comunhão, se nós estamos, se nós estamos, em, com Cristo, em Deus, aquele versículo, de 1 Coríntios 1,9, fica muito claro, para nós, fica até mais dócil, que fala assim, fiel é Deus, pelo qual, foste chamados, a comunhão do seu filho, nós já estamos nele, agora, precisamos, desfrutar, daquela, bendita, comunhão, do filho, isso é maravilhoso, agora, irmãos, todas as vezes, guarde bem isso aqui, porque é importante, todas as vezes, que o Senhor chama, e escolhe alguém, Ele sempre, o chama, para um propósito, sempre, para um propósito, exemplo, vocês se lembram, de Zorobabel, Zorobabel, foi, lá em, Ageu 2, versículo 23, vai mostrar, que Deus, chamou ele, para que ele, fosse o selador, de Israel, Deus o chamou, o capacitou, para que ele fosse, o selador, ou seja, Deus estava dizendo, tudo o que você, disser, aquilo que eu mandar você, dizer, a palavra, será confirmada, com o meu selo, irmãos, quando nós, cremos em Cristo Jesus, no Evangelho da Graça, Efésios 1, versículo 13, diz que, em quem também, vós estáis, depois que, ouvisteis da palavra, da verdade, o Evangelho, da vossa salvação, tendo nele, também crido, foste selados, com o Espírito Santo, da promessa, o qual, é o penhor, o que é o penhor? É a garantia, da nossa herança, até o resgate, até quando ele vier, nos buscar, então é a garantia, então, Zorobabel, seria, um selador, irmãos, diz a forma, que Deus nos chama, não é diferente, dos irmãos do passado, de Davi, de Zorobabel, de tantos outros, nós não temos aqui, tempo, para a gente analisar, o chamado, de cada irmão do passado, você vai perceber, que a maneira, de Deus agir, de chamá-los, é a mesma, que nossa, é sempre, para um propósito, por exemplo, vamos pegar, uma pessoa, do Novo Testamento, que é muito conhecida, o apóstolo Paulo, abra comigo lá, em Atos capítulo 9, Atos 9, versículo 15, e o verso 16, aqui você vai perceber, que é para um propósito, que Deus chamou então, Saulo, não foi para, ai Saulo, agora você foi chamado, foi transportado, das trevas para a luz, agora você, vai ser aqui, uma pessoa celestial, e só isso, não irmão, olha só, Atos 9, verso 15 e 16, diz assim, Saulo estava orando, Deus chamou Ananias, para ir até lá, Deus poderia, abrir os olhos de Paulo, mas Deus está mostrando aqui, que Ele quer fazer a sua obra, com o auxílio da sua igreja, entende irmãos? É como se o Todo-Poderoso, dissesse para nós, sem vocês, e Paulo vai dizer isso lá, em 1 Coríntios 12, Ele vai dizer o seguinte, a cabeça, é a cabeça Cristo mesmo, a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vós, Ele que não precisa, irmãos, de nada e nem de ninguém, Ele decidiu, que fosse dessa maneira, que sem Ele, nós não seríamos completos, falamos ontem, para os irmãos lá em Campo Grande, à noite, na reunião, dizendo o seguinte, que coisa mais absurda, Efésios 1, 22, 23, que, para que Cristo fosse o cabeça, Deus o Pai, o deu Ele, a igreja, a qual o seu corpo, a igreja, presta atenção, é, a plenitude, de Cristo, meus irmãos, essa prerrogativa, que nós temos, por vontade do Pai, é muito grande para nós, porque, Ele está dizendo o seguinte, Cristo está dizendo para a sua igreja, sem vocês, sem vocês, eu não sou completo, vocês são a minha contraparte, vocês são a minha plenitude, eu só sou completo, com vocês, que coisa mais linda irmãos, esse é o nosso Senhor, então aqui, Ananias foi lá, para falar com Paulo, e disse assim, no versículo 14, Paulo ainda está informando ao Senhor, de quem era Saulo, olha só o 9, deixa eu ler do 13 também, Ananias porém respondeu, Senhor, de muitos, aqui Ananias, estava recebendo, informações de Paulo, terceirizada, igual muitos, que recebem a Palavra de Deus também, terceirizados, de muitos, tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, Paulo batia, Paulo matava, consentia na morte de muitos, Paulo era um traste, aí, ele está continuando, ele está informando o Senhor ainda, e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos, os que invocam o teu nome, olha, informando ao Senhor, de quem era Saulo, nós não temos uma tendência, de querer ser professor de Deus também irmãos, Senhor, olha aqui, o Senhor não está sabendo, mas esse aí é terrível, esse aí não tem jeito, esse aí é um crápula, esse aí é um monstro, esse aí é um perdido, não é assim? Mas quem diz que para Deus, existe alguma coisa impossível? Tudo é possível, e para aqueles que creem, tudo é possível, os que creem, aí então, o Senhor Jesus disse para Ananias, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim, que linda palavra irmãos, imagina só, este é para mim, um instrumento escolhido, eu escolhi, Ele, Ele é um instrumento escolhido para mim, para, olha o propósito, para levar o meu nome, perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, e o 16 diz assim, pois eu lhe mostrarei, quanto lhe importa, sofrer pelo meu nome, querido irmão, então Ananias foi convencido pelo Senhor, então, versículo 17, então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, agora sim, que lindo isso aqui irmão, olha que precioso, Saulo, ele era um, judeu conhecedor da lei, perseguia a igreja de Cristo, mas agora Ananias chega para ele, diz o seguinte, Saulo, irmão, que lindo irmão, que coisa preciosa, talvez, Ananias poderia até brincar com Saulo, Saulo, você perseguiu tanto a igreja de Cristo, agora você pertence, a esta família também, bem-vindo, a bendita família, agora Saulo, se prepare, porque você vai sofrer bastante, por causa de Cristo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho, por onde, vinhas, para que recuperes a vista, e fiques cheio, do Espírito Santo, imediatamente lhe caíram dos olhos, como que, umas escamas, e tornou a ver, agora esse tornou a ver, está aqui, não por acaso, Paulo agora, é uma visão, totalmente diferente, é uma visão, espiritual, que ele vai dizer lá em, 1 Coríntios, 2 Coríntios, que agora, eu não vejo mais, Jesus Cristo, segundo a carne, antes eu ouvia dessa forma, mas agora não, irmãos, e nós também temos que ter, essa mesma visão, temos que ver este mundo, tão somente, com a visão espiritual, se eles estão em Cristo, estão assentados, nos lugares celestiais, mas se não, se não estão em Cristo, eles já estão no inferno, não é que vai para o inferno, eles já estão no inferno, e futuramente, o inferno na vida deles, irá se materializar, quando, o coração parar de bater, eles descem para a sepultura, ele vai igual aquele rico, e o Lázaro, lembra? Lázaro, foi para o seio de Abraão, e o rico, ele foi para o Hades, para o céu, para o inferno, nós sabemos, que hoje não existe mais, o seio de Abraão, quando alguém, falece, vai para o descanso, do Senhor, não mais para o seio de Abraão, aquele local, quando Jesus Cristo, ressuscitou dentre os mortos, ele levou cativo o cativeiro, e deu dons, aos homens, e mostra tão importante, nós sabermos disso irmãos, e buscarmos mais luz, diante do Senhor, para nós crescermos, avançarmos em Cristo, o Senhor quer e deseja, que nós aprendamos, aos seus pés, agora, a tragédia, que acontece, é que infelizmente, muitos, sem ser chamado, pelo Senhor, muitos tomam, esta honra, para si, não é assim? Irmãos, você já ouviu, na Palavra de Deus, algum ministério, pastoral, para as mulheres? Não existe, não tem, você não vai encontrar, agora, porquê, que as mulheres, tomam esta honra, para si? Em primeiro lugar, não conhecem, o Senhor, não existe, na Bíblia, irmãos, ministério pastoral, para as mulheres, as mulheres, são uma benção, temos aqui, na comunidade também, mulheres que pregam, mas tem que pregar sim, para as mulheres, e quando Deus, quiser usar, se for o caso, Deus, Ele, é o dono, de todas as coisas, Ele fala assim, não matarás, e quando Deus, manda matar? Ele é Deus, Ele está acima, das suas leis, porque Ele é Deus, mas Ele deixou muito claro, na sua palavra, dessa forma, e quantas mulheres, se intitulam, e são consagradas, ao ministério pastoral, será que Deus, concede isso irmãos? Claro que não, não é, não concede, mas, elas, tomam, esta honra para si, e tem muitos homens, que Deus não chamou, para o encargo da palavra, para o ministério pastoral, e eles, tomam, esta honra para si, queridos, deixa eu mostrar para vocês, um texto aqui, que vai ilustrar isso, abra lá em Hebreus, capítulo 5, irmãos, por falta de conhecimento, a igreja de Cristo, tem sofrido, na mão desses líderes, que não foram chamados, pelo Senhor, não é, então aqui, Hebreus, capítulo 5, versículo 4, falando aqui do, de Arão, não é, que Ele foi chamado pelo Senhor, para ser o, sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote, foi Arão, e o último foi, Caifás, depois foi o nosso Senhor, que Ele instituiu, o seu sacerdócio, no céu, nos lugares celestiais, Ele é o nosso sumo sacerdote, diz assim a palavra, Hebreus 5, versículo 4, ninguém, pois, toma esta honra, para si mesmo, se não, quando, chamado, por Deus, como aconteceu, com Arão, hoje em dia, as pessoas, se intitulam, missionários, sem ser chamado, hoje, muitos se intitulam, isso e aquilo, de uma forma, de outra, queridos, o Senhor, não tem chamado, esse povo, e eles tomam, esta honra, para si, isso é terrível, vocês se lembram, daquele texto, precioso texto, lá, em João, capítulo 15, versículo 16, como é que está escrito lá, a palavra de Deus, ela diz assim, olha, não fostes vós, que me escolhestes, mas eu vos escolhi, e vos designei, para que deis fruto, e o vosso fruto, permaneça, para sempre, lembra? então, nós não podemos, irmãos, sermos, de fato, usurpadores, daquilo, que o Pai, de fato, não nos concedeu, não é? Tem outro texto, também, muito interessante, lá no Evangelho, de João, capítulo 6, versículo 44, Jesus disse assim, ninguém, pode vir a mim, se não, aquele que o Pai, me, me trouxer, ninguém pode vir a mim, se o Pai, não o trouxer, a palavra trouxer, ali significa, atrair, muito interessante, irmãos, vocês se lembram, que, Amós, Amós, nos, nos mostra também, o princípio da escolha de Deus, muito interessante, irmãos, Amós, não foi, intimidado, pela censura, ali de Amazias, na sua época, agora, a réplica de Amós, quando Amazias, censurou, Amazias, censurou Amós, a réplica de Amós, consiste, em três pontos importantes, que, devemos também, considerar, com relação ao nosso, nosso chamado, e que ensinam lições, de uma forma, tão importantes, para os dias de hoje, vamos considerar aqui, por favor, abra comigo em Amós, capítulo 7, a partir do versículo 12, Amós, capítulo 7, a partir do versículo 12, aqui nós temos, quando Amazias, repreendeu Amós, Amós, capítulo 7, versículo 12, a Palavra de Deus, ela diz assim, olha, então Amazias, disse a Amós, vai-te, ó vidente, a palavra vidente, aqui, eram os profetas, da época, os videntes, eram considerados, como os profetas, vai ó vidente, foge para a terra, de Judá, e ali, como o teu pão, e ali, profetiza, vai para lá, não profetiza aqui não, Deus pediu para Amós, profetizar ali, para eles, o que é profetizar? é falar aquilo que Deus disse, não é? Respondeu Amós, verso 14, disse a Amazias, eu não sou profeta, mas Deus estava usando ele ali, como profeta, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro, e colhedor de sicômoros, irmãos, Amós, ele está dizendo aqui, que ele não tinha pedigree, ele não tinha pedigree, certo, para impressionar, os homens, na linguagem moderna, fazendo a contextualização, ele teria dito, que não fez seminário, não fez curso superior de teologia, eu sou boeiro, e colhedor de sicômoros, não fiz curso teológico, eu não sou profeta, estou sendo o instrumento do Senhor, para pregar a palavra, não é? então ele veio da roça, para pregar a palavra de Deus, você está vendo, quem são os chamados, pelo Senhor irmãos? São gente inexpressiva, gente incapaz, sempre Deus vai chamar os menores, às vezes nós nos encantamos, ai se Deus convertesse, aquele jogador de futebol, que mora na nossa cidade, e viesse para a nossa comunidade, aqui encheria de gente, não irmãos, Deus não trabalha dessa forma, Deus trabalha com gente minúscula, pequena, pequena, não é? Então aqui, Ele diz assim, o versículo 15, Eu sou boeiro, e colhedor de sicômoros, mas o Senhor me tirou, de após o gado, mesmo chamado de, Davi, tirou ele dos, redis das ovelhas, e das suas crias, para ser o pastor de Israel, não é assim? Ele me tirou, de após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo de Israel, está vendo aqui irmãos, como é que é o chamado do Senhor? Ele não vai mudar o seu chamado irmão, é maravilhoso, se você, prestar bastante atenção, você vai perceber, abra comigo a sua Bíblia, em 1 Coríntios agora, 1 Coríntios 1, o chamado é o mesmo irmãos, o chamado é o mesmo, até esse texto eu inseri no boletim, depois vocês podem ler, vocês vão encontrar, bastante lições preciosas aqui, vejam o nosso chamado agora aqui, 1 Coríntios 1, a partir do versículo 26, muito interessante, diz assim a palavra, olha o verso 26, 1 Coríntios 1, 26, Paulo está dizendo, irmãos, reparai pois na vossa vocação, vocês reparem no seu chamamento, visto que não foram chamados, muitos sábios, segundo a carne, olha aquele homem é um filósofo, aquele homem é um psicólogo, aquele homem é um, é um doutor em filosofia, vamos chamar, Deus vai chamar, ele vai entender, não, muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, vamos chamar aqui uma pessoa, que tem um nome bastante digno, de repente, olha se Deus chamasse, vamos orar para quem Deus, Deus não vai chamar, não perca tempo, ele continua aqui, olha o contraste, verso 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo, para envergonhar os fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, aquelas que não são, sabe o que isso significa? As coisas vis, está na revista corrigida, as coisas vis, e o que mais? Para reduzir, a nada, as que são, a fim de que ninguém se vanglorie, na presença de Deus, percebe aqui como é que Deus, escolhe e chama as pessoas? Tem um texto lá de Mateus 22,14, que está escrito assim, que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, esse muitos chamados, são todos aqueles que foram chamados para crer em Cristo, crer na sua morte e a sua ação com Ele, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, escolhidos para quê? para o serviço, ah, mas eu estou tanto tempo, já na comunidade, eu quero fazer tantas coisas para Deus, primeiro lugar, que Deus não irá chamar ninguém para trabalhar, se antes, essa pessoa não for trabalhada pelo Senhor, então você tem que estar com o coração disposto, lembra de 2 Coríntios 5,14,15? O amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto, um morreu por todos, logo todos morreram, agora o 15 diz assim, e Ele morreu por todos, para quê? Os que vivem, não vivem mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou, o quê que significa? Eu sou do Senhor, então eu estou sendo aperfeiçoado pelo Senhor, mas eu estou à disposição do meu Senhor, quando você estiver pronto, Ele vai lhe chamar para talvez uma função, às vezes Ele prepara você 15 anos, para usar apenas um dia, às vezes 20 anos, preparou Moisés 40 anos, para libertar o povo de Israel do Egito, o Senhor Jesus, 30 anos o Senhor o preparou, o Pai, para 3 anos e meio, Ele exerceu o Seu Ministério, impactar todo mundo, hoje nós vamos ver a noite, como o Senhor então, na Sua maestria, Ele ensinava, de uma forma tão amorosa, como que as palavras dEle, cativavam os corações, vamos ver que, as palavras de Jesus, produziam efeitos de morte, de vida, naqueles que eram ensinados por Ele, irmãos, que o Senhor então, nos ajude irmãos, a entendermos, o nosso verdadeiro chamado, que o Senhor então, nos leve, verdadeiramente, a uma vida derramada, aos Seus pés, e que tenhamos, este cuidado, em pedir para o Senhor, irmão, ouvidos abertos, ouvidos sensíveis, para ouvir a Sua voz, e pedir para o Senhor, abra os meus olhos, para que eu veja, além da letra, a Ti Senhor, estar atento aos meus ouvidos, e aberto aos meus olhos, para estar preparado, para realizar qualquer obra, que Tu almejas fazer, em mim, e através de mim, aí você vai poder, ser usado pelo Senhor, irmãos, tem tantas pessoas, que se frustram, porque querem trabalhar para Deus, querem fazer a obra, mas não estão preparados, e o Senhor tem esse cuidado, irmãos, de não, é, incubir-nos, de uma responsabilidade, na qual nós estamos preparados, Ele está preparado, mas Ele quer, que os Seus filhos, façam isso, de uma forma, madura, de uma forma, coerente, de uma forma, que o nome dEle, não seja, envergonhado, isso que Ele quer, para a Sua igreja, nós precisamos, ficar ansiosos, puxa vida, estou tanto tempo, o Senhor não me usa para nada, Ele está lhe preparando, como é que nós sabemos disso? Filipenses 1,6, aquele que em vós começou, a boa obra, há de completá-la, até o dia de Cristo, então nós estamos em construção, o que que isso significa? Nós estamos sendo edificados, então procure se envolver, tão somente com o teu Senhor, fique preocupado em querer fazer, a obra para Deus, no momento certo, Ele vai lhe chamar, e vai lhe dar toda a capacidade, porque Ele está lhe capacitando, então você fará, a obra dEle, de uma forma, magistral, como é o nosso Senhor, amém? Vamos ter uma palavra de oração, Pai, muito obrigado, pelo teu falar, obrigado Pai, porque o Senhor é aquele que chama, capacita e também envia, continue Pai desvendando os nossos olhos, para contemplarmos toda a beleza do nosso chamamento, toda a nossa vocação que é celestial, continue Pai nos aperfeiçoando, estamos aqui Pai, diante do Senhor, rogando, para que o Senhor traga direção para esta Assembleia, para que o Senhor dirija os nossos passos, para que o Senhor nos mostre, aquelas pessoas, que precisam conhecer o Senhor, aquelas pessoas que de fato são Tuas, mas que estão perdidas ainda, nos leve até elas, ou nos traga ela até nós, obrigado por esse tempo Pai, abençoa a tua palavra que foi ministrada, gere vida, gere edificação, frutifique-se a verdade Pai, não deixe ela voltar para Ti vazia, Pai, muito obrigado por esse tempo, graças te damos, em Cristo nós oramos, Amém.